Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Vejo toda a gente feliz sobre a mesa Há cores e sabores Só eu não paro de pensar em ti Quem me der é estar noutro lugar Já passe da meia-noite por entre tantos presentes abertos Há um guardado que é para ti Meio minuto vou eu esperar Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Pois sou música alegre Enquanto vou a descer pela rua Em cada passo mais perto de ti Sou guiado pelas estrelas do céu Tudo parece magia aqui O tempo já não interessa Quando estou bem perto de ti Quando estou bem perto de ti Ergo bem alto o meu troféu Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Aqui estou eu para te dizer feliz natal Nunca te esqueças que o meu é teu Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Nesta noite branca sou um boneco de neve E tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Aqui estou eu para te dizer feliz natal